salve salve galera que tá falando do canal já sei louco por ônibus seja bem vindo ao seu novo canal do museologia brasileira domingão 22 de setembro de 2019 são exatamente 10 horas 31 minutos e 8 segundos estou aqui na rodovia para mostrar a movimentação para vocês aqui mas que agora vai já tá mais movimentada aí ó e falar caiçara lá e aí Pouco ainda Caissara, Colinha, São Paulo Foriano 9 e meia da manhã Paradiso 1200 Moro verde vou mandar um salve também para o Edson lá de Ferraz Salve Edson lá de Ferraz de Vasconcelos Giovanni Busólogo lá de lá da Zona Leste eu esqueci o nome do bairro o Joe lá do canal Busiologia e Companhia lá da cidade de Betim região motopolitana de BH Ariel Bernardes lá de Itaúna Minas Silas Havaianos lá de Minas Cáudio lá de e o Marcos lá de Cáudio Minas também o Adeano salve também o Caçapava e tem o Elton também não salve Elton esqueci o nome da sua cidade e aí ó as naves ó e também tem o eu esqueci o nome dele e tem a Letícia lá de paraíso Minas também salve Letícia pode para baixo é nóis e aí o movimento agora ficou bom hein olha lá ó fez fila ali ó daqui a pouco ó a nave saindo aí pessoal São Paulo Ribeirão Preto 10 horas 10 e meia da manhã aí ele faz uma parada ali no Gal Pirassununga parada de 15 minutos lá desde já mandar Ribeirão Preto lá mandar um salve para o quebra Santana lá de Ribeirão Preto salve quebra Santana é nóis Júlio César lá Busiologia brasileira também lá lá do Rio forte abraço o acho que é Caldemi lá do do ônibus do RN de Rio Grande do Norte lá salve é nóis tamo junto vamos que vamos olha a nave que vem aí ó vamos mandar um salve para o nosso amigo Walter Fox salve não despeço Campinas Curitiba Passeio Iluminado e Passeio Histórico Campina Grande ó São Paulo despeço e hetero despeçoas 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 despeçoadas né 完了 e despeçoas despeçoadas do Vamos lá. e agora o movimento ficou bom que é de manhã tá lá e tá parado e agora dá uma melhorada o juiz de fora dá oito ou seis horas de viagem parece E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora agora ficou bom o movimento você viu e aí é o pessoal do canal já está louco por ônibus aí ó um salve a todos muito obrigado para assistir o canal aí ó e agora ficou ó aí sim hein é sensacional e deu uma melhorada porque tá parado agora dá uma melhorada no movimento E aí E aí E aí E aí E aí a Mirinha ó é o Buscazão ainda em top um salve ao Wilton Roberto Bus também lá de Baladares é top conhece o canal Wilton Roberto Bus lá de Baladares é top de 200 vídeos salve o 8 Roberto tamo junto tá lá sempre acompanhando o canal também Olha o Buscazão também Olha a nave Só não tem um itinerário Olha lá a outra nave que vem lá É um express Anápolis, São Paulo Anápolis, Goiás Dá umas duas horas da capital Goiânia Acho Acho, me enganou Salve, salve pessoal Continuando aqui Movimentação aqui na rodovera de Tietê em São Paulo Olha aí Olha, dois DD Dois DD da Cometa São Paulo para Belo Horizonte 11 horas Ué, você viu o motor da Cometa? Colocando papel na cara para não se amostrar Olha, lotou de novo, hein pessoal Eita, lotou agora Salve É nóis Busologia e companhia Tamo junto Parceria Olha lá Autoviação Cambuí Motorista gente boa Olha lá Motorista gente boa Motorista gente boa É isso aí pessoal Tamo junto Fatiabast E aí Obrigado.